Eu sou o diretor e roteirista do documentário Prédio, CV e Ressalto dos Afetos, que foi um projeto contemplado no edital do CAO, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Jansu, em 2021. Esse documentário trata da questão do restauro do prédio, que vai ser um restauro inédito em Santa Maria, porque ele vai utilizar as normas das instituições que cuidam do patrimônio histórico, como o IFA e o IFAM, e que tem o cuidado de preservar os prédios na sua originalidade. E junto com isso também tem a parte de pessoas e personagens que foram convidados a entrar no prédio que nunca haviam entrado. Então, aí entra a segunda questão do documentário, que é a questão dos afetos. E daí faz um parênteses aqui que não é os afetos do popular, vamos dizer, de pessoa afetiva, é afeto no sentido de afetar. Quando os corpos se encontram, corpo vivo e não vivo, cada vez que tem um encontro dos corpos, ocorre a afetação desses corpos. E no caso do prédio, no estado que ele está mal pintado, mal cuidado, não ocorre um afeto legal. Mas quando ocorre um afeto bom, que é um afeto ativo, que chama, que esse mote vem do Spinoza, lá da filosofia, quando tem um afeto ativo, provoca um tipo de alegria, né? E essa alegria faz com que a tua mente chegue em um estado de maior perfeição e de ações em prol da vida. Então, se o prédio estiver cuidado, bem preservado e ocupado pelas pessoas, tem um espaço e a possibilidade de que ocorram coisas, criações mais interessantes, mais em prol de vida, assim. Uma das coisas que eu tinha pedido para quem fosse produzir os personagens, né? Tipo, eu não queria saber quem era a pessoa e também que a pessoa nunca tivesse entrado, né? Porque eu acho que essa ideia de colocar pessoas que nunca entraram lá num prédio que é histórico, importante, serve para as pessoas verem que ele é um espaço, que ele tem potencial. O potencial dele está caído porque ele está mal preservado, mas assim, ele tem um potencial para ser o que quiser lá, né? Então, quando a pessoa entra lá e é afetada por esse espaço, algumas, tipo, se emocionam, choram, mas outras dizem que pode ser feito um centro cultural, que pode ter música, que pode ter teatro, enfim. Então, esse mecanismo de levar pessoas que nunca entraram lá é para mostrar isso, que o prédio tem potencial e pode ser melhor do que ele está, né? Então, foi utilizado para isso, para quem nunca conhece também, que possa ver que é um espaço possível e potente, né? Se ele é um prédio público, né? Então, assim, quem que deve decidir, né? Que daí entra na questão do... tem um cara que fala sobre quem tem direito à cidade, né? Então, quem é que decide sobre um prédio público ou sobre qualquer espaço público que tem numa cidade? As pessoas que vivem na cidade, né? Não pode, tipo, a administração pública decidir que ele vai ser tal coisa. Então, o objetivo de levar as pessoas e provocar o que elas queriam que aquilo se tornasse é justamente para isso. Quem deve decidir sobre um espaço público é o público, né? É as pessoas que vão ocupar, que ocupam, e também o setor cultural, né? Que eu acho que deveria ser o ideal de pegar todos os segmentos da cultura, se reunir, se o que esse pede vai ser, o que esse espaço vai ser, e não alguém de cima dizer que isso vai ser assim, lançado, né? Então, esse foi o objetivo de levar as pessoas lá para que não só elas conhecessem, mas também para que elas pudessem dar a sua opinião do que elas querem que aquilo seja, né? O edital estava lá nos seus itens que ele deveria contemplar essa parte da arquitetura e do profissional da arquitetura, né? Então, e daí para mim poder fazer um... Para mim poder casar, tipo, narrativa de personagens junto com os técnicos, eu levei, tipo, o professor Binato, que conta a parte histórica do prédio, a Ana Paula, que é responsável pelo projeto técnico, e ela vai falar sobre as questões técnicas, e a outra arquitetura, a Priscila, que fala da questão do setor da prefeitura, que é uma autarquia que teria, que tem envolvimento com a questão do patrimônio. Então, essas pessoas, elas dão, tipo, a base técnica e de arquitetura sobre o projeto. Como esse projeto é inédito e ele segue as normas das instituições que cuidam do patrimônio, o Marcos Willen, que é um biólogo especialista nesse assunto, ele vai ali, ele faz a coleta do material, para ele poder dizer que tipo de argamassa foi utilizado na época, lá em 1926. Porque se tu pegar os materiais de construção hoje em dia e juntar com o prédio hoje, não vai casar, né? Tipo, vai cair. Então, ele faz toda essa pesquisa do tipo de material, para que a pessoa que vai fazer o restaurante, ela consiga fazer, tipo, uma argamassa, um cimento, que case legal. Então, vai durar mais tempo. Então, é importantíssimo chamar ele, porque ele vai dizer, ó, para te construir, para te botar argamassa, para te pintar, tem que usar essa quantidade aqui, porque daí ela vai durar mais tempo. Então, é uma questão até de economia mesmo, né? É, tipo, num país que o Executivo Federal, lá, tipo, destruiu com a cultura no país, né? Que está com total descaso com a cultura, né? Então, editais como esse do caos são um exemplo de que é possível que instituições que não sejam ligadas ao Estado municipal, estadual e federal, auxiliem e ajudem para que as pessoas possam colocar suas ideias em ação, né? Então, é superimportante ter, e poderia ter outros, né? Outras instituições que abrissem digitais, né? Para fomentar vários temas que têm importantes, né? Então, eu acho importantíssimo, já que a cultura federal está relegada ao descaso, né? Que tipo de afeto me causa quando eu vejo as imagens? Eu tive relato com uma pessoa que nunca foi lá, e disse, pá, agora eu conheci o... Eu conheci o espaço que eu não conhecia, eu sempre quis conhecer, não conhecia. Então, eu acho que elas poderiam olhar o documentário levando em consideração a questão de como é que elas vão ser afetadas pelas imagens, né? E depois, quando tiver restaurado, que vão lá, que entrem, né? E também que façam um... Que debatam, que façam força para que realmente ocorra o restauro, né? Porque só vai ser feito o restauro externo, né? O restauro interno vai demorar ainda. Então, tipo, existe uma longa batalha para que realmente esse prédio um dia volte a ser ocupado, né? E outra coisa que eu queria falar também é a questão de que esse projeto, ele tinha um valor, né? Em dinheiro, e que a cidade recebeu o dinheiro e deu imposto, né? Então, ele é um projeto que está dentro da questão da economia criativa, né? Quero convidar todos, então, a assistirem o documentário Pés do CV, Restado dos Afetos, na TV Câmara, no programa Curta na TV.